A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Então parabéns para você meu Beijo para vocês, Deus te abençoe Pessoal Sejam bem E aí 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 Bom dia Agora ganhei meu dia E aí E aí Oi E aí E aí Bom dia Caralho E aí E aí E aí Dieta Tá bom, Kaizá Ó Olha quem é o aniversário aqui, ó Mel Olha aqui Aniversariante Com o Kaizá atrás Olha Parabéns Bom dia Bom dia a todo mundo Como você vai? Hoje estou no Rio Faz também muito frio Mas amanhã vai ser um dia ensolorado Muito feliz E aí E aí E aí E aí Tudo bem? Tudo bem? Eu vou cantar, viu? Vai cantar Então canta quem quiser Você conhece Você conhece Elis Regina? Oi, bom dia Eu sou aqui No Jovem Rio Design É muito, muito lindo E aí 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 E agora eu estou aqui no cinema E estou muito, muito, muito feliz no Rio Te amo, Rio E agora eu estou aqui no cinema E agora eu estou aqui no cinema